Jogão de hoje à tarde no Pacaibu. Bolão do Célio pro Caçapa, dividiu com ele Edson e a bola pela linha de fundo. Demilson fica na maior bronca com os homens do meio campo corintiano. Demis cobrando a falta, vai subir Célio, cabeça na bola, Carlos pega bem. Biro, Biro. Edmar vai se enfiando lá pelo meio, Zete sai bem o goleiro do Palmeiras, pegou nos pés do Edmar. E já arma aí um contra-ataque. Marquinhos veio buscar jogo. Enfiou bem pro Edu, saiu do Marcelo, levou pra dentro da grande área, fica no chão o Edu reclamando o pênalti. Arnaldo não marca nada e adverte o jogador do Palmeiras. Jair Pereira tá ameaçando entrar em campo aí, ó. Marquinhos colocando no chão, Célio se meteu bem ali pra pegar na frente, Edu vai com ele, saiu o passe. Carlos manda a bola pra escanteio numa linda defesa, a torcida gostou. Edson na cobrança da falta, Marcos Roberto conclui mal pra fora. Agora o torcedor do Corinthians não gostou não. Vamos ver esse contra-ataque do Palmeiras. Caçapa ligou com o Edu, Célio tá pedindo ali do lado direito. Matou mal a bola, adiantou muito, possibilitou a defesa de Carlos com o pé. Final de primeiro tempo, veja aí a renda, mais de 15 milhões com 52 mil pagantes. Estamos no segundo tempo, Wilson Mano pro Edson, recuou na fogueira. Carlos vai sair da grande área na dividida, perdeu pro Célio, gol aberto. Ô Célio, pra fora, pra fora, que lance incrível, inacreditável. Fica todo mundo se lamentando. Outra vez o Palmeiras. Nenê escorou bem pro Célio, Carlos. Torcida tava pedindo essa mudança aí, João Paulo no lugar de Paulinho. Bom momento pro time do Palmeiras. César Pereira levantou no segundo pau, Edu tocou pra baixo, gol. Gol do Palmeiras. Edu, Edu, você revê o lance. Jogando longe do alcance do goleiro Carlos. Palmeiras 1, Corinthians 0. O jogo é bom, o Corinthians corre atrás do empate. Everton tirou a frente do Nenê, Edmar desviou, olha o João Paulo sozinho, meteu pra dentro, é gol. Gol do Palmeiras. Corinthians. João Paulo, João Paulo. Aparecendo pra conferir no toquinho de pé esquerdo. Empatando do Pacaembu para delírio da torcida do Corinthians. De Galvinegro, cresceu muito depois do gol de empate e vai pressionando o Palmeiras. Edmar perdeu ali pro Márcio Lino. Recuou na fogueira, olha que chance pro Everton. Bateu mal, bateu cruzado, bateu errado o Everton. Último lance de emoção no clássico desta tarde do Pacaembu.